Música São Bernardo do Campo já começou a fazer uma inspeção destinada aos veículos movidos a diesel. Mas, por enquanto, a medida tem caráter preventivo e a inspeção é voluntária. O plano de controle de poluição veicular vem sendo desenvolvido pelo consórcio intermunicipal, junto com a CETESB. A ideia é fiscalizar um milhão e meio de veículos das sete cidades do ABCD. Estimativas do próprio consórcio apontam que 70% rodam com motor desregulado e metade tem mais de 10 anos de uso. Quem polui mais diesel, gasolina ou álcool? Depende do poluente. Ah, dois, vamos lá. Na minha opinião, o diesel ainda é o vilão dessa história. A nossa gasolina tem uma porcentagem de álcool misturada a ela, que dá uma conotação tanto de antidetonantes. Ou seja, ela tem uma eficiência de combustão muito interessante. O álcool nem se fala. E o diesel é o vilão da história, principalmente com os óxidos de enxofre, óxido de nitrogênio, material particular de monóxido de carbono. Sem dúvida. O que você ia falando, Romano? Na verdade, pela composição da frota que nós temos em São Paulo, pela relação, ou seja, existe praticamente seis milhões de veículos, sete milhões e uma boa parte desses veículos, cerca de seis milhões, são veículos que são carros. carros, motocicletas e cerca de 300, 400 mil veículos movidos a diesel. Então, é uma relação desproporcional. Então, no caso do monóxido de carbono, os veículos leves, os carros, são praticamente quase 80% do monóxido de carbono emitido na atmosfera, são provenientes dos carros. Então, no caso, material particular, como o João disse, aí sim, o veículo a diesel, ele realmente é o vilão da história. Então, a gente tem uma pergunta aqui. Gil Semar, de São Paulo, diz o seguinte. É possível ter menos poluição no ar com cada vez mais carros no Brasil e no mundo? Esse é o grande problema. Quer dizer, a medida que o tempo, no caso, existem os programas de controle de emissão veicular, tanto para veículos a carros, tanto para veículos a diesel e os programas estão andando. Então, existe uma perspectiva de que, por exemplo, os veículos a diesel, daqui a alguns anos, pela renovação da frota, vá melhorar bastante a qualidade do ar, no caso, pela emissão menor de material particulado. Mas isso, supondo que a quantidade dos veículos também não crescessem. Como cresce, então, uma parte desse ganho ambiental acaba sendo descontado pelo aumento da frota. Então, da mesma forma com os carros. Sem contar que a velocidade média vai diminuindo cada vez mais na região metropolitana. Então, quanto menor a velocidade média, mais também emite poluentes. Agora, qual é o elemento químico mais perigoso que está no ar, nesse ar poluído que a gente respira? Eu acho que é o óxido de nitrogênio, sem dúvida nenhuma. Ele vai formar uma reação secundária na atmosfera, formando o ozônio. É como eu falei anteriormente, a tecnologia de queima hoje está bastante moderna. Então, material particulado, as poeiras finas, não é o grande problema. Hoje, realmente, são os óxidos de nitrogênio e os combustíveis evaporativos que reagem na atmosfera, formando o ozônio. Vamos ver mais um vídeo. Rogério Dias é motorista de caminhão há 10 anos. Hoje, ele acordou bem cedo para trazer o veículo para a inspeção veicular, no primeiro dia da campanha. E aí, Rogério, como que foi? É, pela inspeção dele, o veículo está ótimo, né? E a importância de participar da campanha? Essa é uma boa iniciativa e espero que todos façam essa inspeção e colaborem para o meio ambiente, né? A nossa inspeção, ela é voluntária, gratuita e tem o objetivo de orientar as pessoas. Principalmente motoristas de veículo movido a diesel, que são os mais poluentes, da importância da inspeção veicular e de, preventivamente, fazer a regulagem dos seus motores para evitar a emissão desses poluentes e da famosa fumaça preta. O projeto de inspeção veicular voluntária aqui em São Bernardo existe desde março de 2010. No passado, nós fizemos 2.300 veículos inspecionados, né? Entre esses, 86% foram aprovados e 16% reprovados. Se a manutenção estiver em dia, não vai ter problema de passar na inspeção? Não, não. Se a manutenção estiver em dia, rigorosamente estiver em dia, não vai ter problema algum. Vai passar pela inspeção, facilmente. Seu caminhão está com a manutenção em dia? Pelo menos o que eu procuro manter é sempre em dia, sempre encostando. Qualquer problema eu sempre encosto na oficina, né? Porque, na realidade, não é meu, é da empresa, né? Nesse caso, esse veículo foi reprovado, né? Ele deu 5.3 e ela para dar 2.08. Tem que procurar fazer, dar uma olhada na bomba, né? Na bomba de óleo dele, né? O filtro, tá? Fazer uma revisãozinha para ver se melhora. Interessante que essa campanha orientativa, né, Lucivaldo? Não tem punição. Daqui para frente, qual é o procedimento? Não, o procedimento agora é tomar mais cuidado, né? Limpando os filtros, arrumando a bomba, né? Para poder, da próxima vez, ter certeza que ele passou. Em agosto, a inspeção também vai começar a ser feita em carros flex. E daqui a um ano e meio, a medida deverá ser obrigatória para os motoristas de todo o estado. Vocês concordam com cobrança de inspeção veicular? Eu me lembro que a primeira vez que eu levei meu carro para fazer a inspeção, quando os carros eram aprovados, havia devolução do dinheiro. A gente pagava uma taxa, o seu carro foi aprovado, devolviam. No ano seguinte, não só aumentou, como já não devolveram mais nada e ficou por isso mesmo. Você concorda, João Carlos, que deva ter essa cobrança? Eu concordo, sim. É uma forma de educação da população. Sim. Dos moldes como eram feitos antes, né? Se o seu carro estiver de acordo, devolve a taxa. Sim. Então, isso... Mas não é o que está acontecendo em São Paulo, né? Não, desse modo eu não concordo, conforme anteriormente. Por quê? A população sabendo que ele não vai ter a devolução da taxa, caso o carro seja reprovado, ela toma a iniciativa antes de fazer a inspeção... Seria mais educativo, né? Exatamente. É uma questão de educação ambiental mesmo. Ela leva o carro, faz a manutenção devida e ela tem a certeza que vai ser aprovada, ela tem a devolução da taxa. Nesse ponto eu concordo. Agora, ficar com a taxa realmente é mais um imposto, é mais uma dívida. Pois é, já se paga tantos impostos, né? Sem dúvida. Eu achei que no começo realmente tinha um sentido educativo. Você concorda, Romano? Eu concordo que o objetivo disso daí, além de diminuir as emissões, é realmente conscientizar o proprietário de que ele precisa manter o veículo regulado. E nesse caso, na verdade, fica mais como uma punição, né? Quer dizer, se leva e mesmo assim é punido ter que pagar independente de qualquer coisa. Do estado do automóvel. Pois é, acaba não tendo sentido educativo nenhum, né? Eu acho que não. Como está agora, o modelo que está agora, eu acho que não. Eu acho que é mais uma taxa. Agora, vocês, desculpem, vocês sabem que verba que se destina ao controle de poluição em São Paulo? Você tem ideia? Como é que se aplica isso? No caso desse dinheiro, é recadado com... É, não. Existe no... Do controlar. É da controlada. É do controlar, é. Porque existe dois... Não, eu queria saber se, por exemplo, no orçamento do governo, existe uma verba destinada ao controle de poluição. Existe isso? Assim, existe no seguinte aspecto. A CETESB, ela é uma empresa estatal e ela tem uma verba destinada a manutenção, salário, uma série de coisas, laboratórios e tudo mais. Além do que, a CETESB também, ela cobra, no caso, as indústrias que existem em São Paulo. Então, antigamente, não existia isso. Uma indústria instalada, ela poderia emitir aqueles poluentes, ela tinha licença dela, então ela podia emitir indefinidamente o tempo que fosse aqueles poluentes. Hoje, ela tem, dependendo do prazo, a cada quatro, cinco anos, ela tem que renovar essa licença. E essa renovação de licença, ela tem que pagar uma taxa. Dependendo do tamanho da indústria, do porte, ela tem que pagar uma taxa. Então, todo esse dinheiro também, no caso, é aplicado à questão da CETESB. Além do que, também, a CETESB já financiou, através do governo do estado, no caso, financiou programas de controle de poluição do ar no sentido de indústrias, comprarem equipamentos, instalarem equipamentos antipoluentes, no sentido de melhorar a qualidade do ar. E isso daí, houve um financiamento, no caso, para que essas indústrias, então, pudessem se instalar. Sim. Esses equipamentos. Já já conversamos, continuamos a nossa conversa agora com vocês dois, Edilson e Daniel. Ok. E agora é? Trivial. É uma composição minha também. Tá. Vai ficar rico. Gerenciar Toraz aí. 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 Gerenciar Toraz. Gerenciar Toraz. Gerenciar Toraz aí. 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 Gerenciar Toraz.